Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com o Guia de Sobrevivência pra Bienal, que inclusive começa amanhã. Algumas pessoas já sabem, ou não, mas vai ser a nossa segunda Bienal, porque nós somos, a gente não existia como canal ainda, mas a gente foi ano passado, e a gente trouxe algumas dicas que a gente aprendeu na época, que a gente aprendeu ali, ó... Na luta, no sofrimento. Foi no sofrimento, porque foi no sofrimento. Mas aí a gente já trouxe algumas dicas, porque aí todo mundo já vai sabendo e vai dar super certo. Uma das dicas, né, que é o que interessa aqui. A primeira dica é coisa básica, mas cumprem os ingressos com antecedência. Eles já estão à venda. Eu não sei se vai ter filodão esse ano, mas é muito mais prático você já estar com ingressos, já chegar lá, só faz entrar e tudo certo. A segunda dica faz parte da sobrevivência do ser humano, na verdade, que é levar comida e água, mas não é uma comida e água, assim... Comida e água é aquela coisa, é um salgadinho, é uma coisa que você compra quando sai de casa. Você passa no mercado, enche sua bolsa de biscoito, enche sua bolsa de pipos, daqueles bolinhos, sabe? Enche! Aquele suco, água... Agora, suco às vezes fica ruim, porque quando fica quente é ruim demais, então é bom você tomar logo. É, melhor a água. É. Água preçomente. Você tem que se prevenir. Água preçomente. É, água é o mais difícil de encontrar. Ah, comida é assim. É porque, geralmente, é muita fila. As coisas são... Sério, gente, são super caras. É, mais caras do que você comprar antes. Eu não sei se vai entrar como ano passado, mas as coisas eram super caras. Eu fiquei dientei. Você tem que ficar catando, sabe? Opções que você... É, leva uma comidinha, porque, né, na hora do desespero ali, ela vai ser muito útil. Você não pode relaxar com relação ao seu tênis, por exemplo. Porque, gente, a pessoa anda muito. Mas é muito. Porque, assim, apesar de São Paulo ser menor, a pessoa anda muito, independente do espaço, né? A pessoa vai andar, porque você tem que procurar livros. Então, por favor, um sapato confortável, porque quando chegar no final do dia, a pessoa está morta. E não é exagero. É a pessoa já morta mesmo. Inclusive, ano passado, eu sofri muito com isso, porque eu fui inocente, né? Fui todo empolgado pra binar, eu cumpri o sapato, né? Antes de ir. Cheguei lá na binar com o sapato, o sapato duro ainda, porque eu ainda não tinha usado. Lasquei meus pés aqui, atrás. Aqui. O quê? Eu só levantava o pé. Meu calcanhar ficou todo doendo. Foi horrível. Não, foi um sofrimento muito grande. Ele ficou sofrido, coitado. Então, lembra de botar um tênis confortável e tudo certo. E, além do tênis, uma roupa confortável, porque não é, minha gente? Principalmente porque você vai o quê? Sentar no chão. Você vai sentar no chão. Eu estou dizendo, você não vai ter frescura. Você vai sentar no chão, porque o cansaço vai bater. Vai fazer umas rodinhas assim, todo mundo prosseguir todo mundo. É ótimo. Então, a roupa confortável, ela é muito importante nesse momento. Ah, inclusive roupas frescas, por favor. Meu Deus, eu gosto. É um calmo ao amor dos infernos. Apesar de ter acontecido, ela não dá conta, não dá raciocínio, porque é muita gente. É muita gente. Essa é especial pra Norbert, porque ele fez isso ano passado. Foi ótimo. Anotar os preços que estão agora. Porque apesar da BNL ter toda uma fama de preços baixos, nem sempre são tão baixos assim. Bota lá, tá, Jona? Promoção. Super promoção. Às vezes não é. Então dá uma anotada, faz uma listinha ali e vai comparando, porque a pessoa consegue economizar muito dinheiro com isso. Porque muitas vezes não vale a pena realmente. Inclusive, ligado a isso, tem a questão da pesquisa. Você vai ter que andar... Não, você não vai ter que andar. Mas é bom que você ande muito. Se você quiser comprar um livro e achar ele logo de cara, tenha calma um pouquinho. Porque lá tem alguns estandes que são tipo grandes sebos, assim, a gente pode dizer. Que se você pesquisar bem, se você procurar, passar um tempinho ali se dedicando, você pode achar o livro que você quer por um preço menor, mesmo ali dentro. Ano passado aconteceu a gente comprar um livro e andou um pouquinho mais e o mesmo livro estava mais barato em outro estande. A próxima dica, eu não sigo tanto, particularmente, mas é pra você lavar dinheiro. Porque existem máquinas de cartão. Mas você não sabe se vão estar funcionando. Eu sou a foita e levo cartão. Raramente lavo dinheiro. Mas lavandeirinho, porque vai, né, na hora do aperreio ali, no perrengue. Vai que precisa, dê um apanho geral. Dinheiro. É, exatamente. É uma boa dica, você tá sempre com o dinheirinho ali pra imprevistos, né? Também pela questão do controle, né? É, porque se você vai gastando crédito, é débito, é crédito, daqui a pouco não sabe, mas nem o que gastou, vendeu a casa. E pra guardar todos esses livros, né, que você comprou, que você não comprou, enfim, você vai precisar colocar eles em algum lugar, né? Porque ficar carregando sacola de plástico não dá. Seus dedos vão ficar todos doentes, porque os meus ficaram ano passado. Foi bem ruim. Lembra de levar uma mochila, se você não quiser comprar muito, mas o melhor do que uma mochila é uma bolsa de carrinho, porque aí você vai andando, carregando ela atrás de você e não vai fazer peso nas suas costas, vai ser muito mais confortável. Além de, geralmente, elas seriam um pouco grandes, né, caberem uma boa quantidade de livros. Primeiro, ande com o seu carregador, porque você vai passar o dia lá e não tem bateria que aguente, né, esses smartphones dos infernos que não aguentam o dia todo. Não sustenta nada. Então leve carregador, leve barbanks se você tiver, porque vai ser muito importante. Existem alguns, eu acho que vai existir, pelo menos ano passado eu tinha alguns espaços que a gente poderia carregar, mas sempre estava um lógico que lotar de pessoas, então se você tiver barbanks facilita muito a sua vida. E a última dica, que é a mais importante de todas, né, é você ir para um encontro de booktubers mais B&I que vai rolar esse ano. Tem um evento no Facebook, a gente vai deixar o link aqui na descrição e a gente vai estar lá, né, todo mundo juntinho, os booktubers que você mais ama, aqueles que fazem aquelas boas, aquelas boas de propaganda. Então vai lá, participa, encontra com a gente que a gente vai ter marcador para distribuir, vai ter abraço para dar, vai ser ótimo. Sim, você não falou o dia, não, velho. A pessoa não sabe da informação inteira. Ah, eu fiquei tão empolgada, rapaz, qual o dia? Vai ser no sábado do final de semana, então estaremos lá. E sete. Provavelmente a gente vai estar no final de semana inteiro. Então fica ligado, inclusive, nas nossas redes sociais, porque a gente vai estar falando da que a gente está. E aí, quem quiser encontrar a gente, quem puder, por favor, venha conhecer a gente. Nós somos legais. O que? Então quem estiver por São Paulo ou pela BNAU, chega junto. Então é isso aí, galera. Espero que vocês anotem essas dicas bem direitinho, né, para dar tudo certo na BNAU esse ano e para a gente se encontrar, para ser todo mundo feliz juntinho. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha para os seus amigos que também vão, né. Junta a galera e cola lá na BNAU para a gente se encontrar. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado no que está falando por aqui. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! E é isso, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Lefante Literário. E amanhã começa a BNAU do Livro 2016. Como esse é um fato muito importante, a gente veio aqui ajudar vocês a montar um guia de sobrevivência para esse evento maravilhoso. Peraí, peraí, a vinheta, a vinheta vai vir depois desse ano. É, eu não era não. Então esse texto todo dia, a vinheta não vem depois ainda. É? Ou não? É melhor fazer logo. Não, não é bem rápido. Não, 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 pô. Eu fui rolando aqui, ó. É, eu fiquei gente, não vai ter a vinheta, não é isso? Eu fui rolando aqui, ó.